Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma manhã estamos aqui, né? Graças a Deus, espero que estejam todos bem, está certo? Vamos falar com o Papai do Céu, agradecer por mais esse dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Santo anjo do Senhor, meus hermosos guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me domine, amém. Palmas para Jesus! Quem lembra a musiquinha do Poelhinho da Páscoa? Quem lembra? Poelhinho da Páscoa que trouxe pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Poelhinho da Páscoa que com você tem Azul, amarelo e vermelho também Azul, amarelo e vermelho também Poelhinho da Páscoa que vai dançar Com aquela menina que sabe bailar Com aquela menina que sabe bailar Gostaram da música do Poelhinho? Vou cantar o motorista Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Gostaram? Bom, gente, já rezamos, já cantamos Então vamos iniciar nossa aula Nossa aula de hoje vai ser da letrinha C Tá certo? Quem já ouviu uma musiquinha que fala assim C, C, D, C, C Nossa, tá com o meu, como ela, eu sei dela Já ouviram? Tem gente que brinca com brincadeira assim A prova que não sabe, mas depois a gente vai pesquisar E vai trazer pra vocês Então hoje a gente vai estudar a letrinha C Tem o C maiúsculo e tem o C minúsculo O que foi que a Pró falou das letrinhas maiúsculas? São escritas em nomes de pessoas, né? Cidades, lugares, não é isso? E a letrinha C minúscula é encontrada no nome de objetos, de coisas São mais simples, né? Então deixa eu apagar aqui Pra mostrar aqui sobre a letrinha C Tá certo? C de T é Pró C de Caneta C de Que? C de Cueca C de Camila Tá vendo? Então a letrinha C é encontrada em várias coisas, né? Cueca, né? Como a Pró falou aqui Em Caneta Em nome de pessoas Agora escreveu aqui em Camila Né? Tem outros nomes Então essa letrinha C também Então essa letrinha C também Ela tem a família Se a Pró juntar a letrinha C Mais a letrinha A Vai dar a letrinha A Vai dar a sílaba C C Se a Pró juntar a letrinha C Mais a letrinha E Vai dar C Vai dar a letrinha C Juntar a letrinha C Mais a letrinha I Vai formar Si A letrinha C Junto com a letrinha O Formar Co A letrinha C Mais a letrinha U Vai formar Assim P A letrinha C Mais o Ã Vai ser igual a Cão Então vamos repetir com a Pró Sá Sé Si Có Cu Cão Então pede a mamãe Um papel, um caderno E a mamãe vai ditar pra vocês E vocês vão escrever lá A sílaba da família do C Tá certo? A Pró que é que vocês A mamãe lá dita Sé Vocês escrevem lá É o C porque O C como É É isso? Cão É o C porque O C como Am Então a mamãe vai ditar pra vocês E vocês vão escrever E nossa tarefinha de hoje É falando sobre a letrinha C Tá certo? Primeiro vocês vão Traçar a letrinha C C de quebró C de casa C de cavalo C de coco C de caneta C de cueca Não é isso? Então aqui Primeiro vocês vão Traçar A letrinha C Tá certo? Bem bonito Viu? Capricho Na segunda folha Tá pedindo assim Ó Casinha C de Casinha Vou dar um pouquinho Colorido aqui Na paisagem da casinha Tão vendo? E vou completar Com a letrinha C Aí aqui tem o cavalo Qual é a letrinha E vai completar aqui Com a letrinha C Que é a letrinha Que a gente está estudando A letrinha C Que letrinha é essa? Ó o C aqui Ó o C Vindulso Tá certo? C de cavalo C de colher C de cueca De cadeado De coelho De curupira Tá bom? Então vocês vão preencher Com que letrinha Gente? Com a letrinha C Tá certo? Essa tarefinha É pra preencher Aqui dentro do quadrinho Com que letrinha? A letrinha C Tá bom? Então dentro desses quadradinhos A mamãe vai falar Vocês vai ler Vocês vão colocar A letrinha C Tá ok? Na outra folha Tem cascão Tá vendo? A turma da Mônica Cascão Mônica Aqui embaixo Ó Cubra com o giz de cera Vermelho A letrinha C Então vocês vão cobrir Aqui no traçado A letrinha C Com que cor Vermelha Não é isso? E depois aqui dentro Vocês vão escrever A letrinha C Qual é a letrinha Que a gente tá estudando hoje? A letrinha C De cascão É isso? Então vocês vão escrever Aqui dentro do quadrinho A letrinha C Como tá aqui em cima Ó Coloca a letrinha C Tracinho Letrinha C Tracinho Letrinha C Tracinho Até chegar no final Tá certo? Amo vocês Fica com Deus Outra coisa Gente Não esquece Tá em casa Lava sempre as mãos Se for sair Pronto Tem que fazer o que? Usar máscara Por favor E outra coisa Vamos mais uma vez Repetir a família do C C C C C C C C Mais uma vez A mesma experiência que a Pró falou dos numerais da caixa de areia, pode usar também para as sílabas, para as famílias, entendeu? Para vocês escreverem dentro da caixinha que vai ser mais divertido, tá certo? Um grande beijo!